Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada. Pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet, pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima. Expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo. Exclusivo, na tela da EA Sports. Que jogo! Quem ganha? Fala, galera! Na sua tela, imagens ao vivo da belíssima Bay Arena. Palco do jogo de hoje. Vamos nessa! Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. Transmissão ao vivo da Bundesliga. Já, já, vamos acompanhar e comentar todas as jogadas. É Bayern Leverkusen contra Wolfsburg. Villani, eu acho que já disse isso antes. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. Villani seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo pra eles. Faz a ponte, defende o goleiro. Atenção, escanteio na área. Afasta pra longe. Vem descendo para o ataque. Pode elevar o perigo. Terço final. Jaca. Foi pra Incapier. Frimpon. Atenção, cruzamento pra Borucca. Chance perdida. Não deu em nada. Caiu. Hoje eu vou ficar de olho no Alemão Fierks. Fala mais sobre ele, amigo. É um excelente armador de jogadas. O Brasil tem um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Vai bem. Desarma na defesa. Nas costas pra correr. Hoffman. Vindo. Bola, eu quero ver. Bom corte do Moral. Passe pro Chico. Boa, 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 boa. Bola no enfiado. Pra desenpatar. Pega o goleiro. Ah, a torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desenpatar o jogo em muito tempo. Svangberg. Tira a bola e sem falta. Daí o apito final pra passar a régua no primeiro. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. A bola volta pra eles. A bola volta pra eles. corta o passe. dará a marcação e foi bem demais. Que golaço. Saída do Wolfsburg. Agora, atrás do placar do jogo. O relógio marca. São 15 minutos. Já passados da segunda etapa. O jogo tá parado. Subiu a placa. Gerhardt. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Tá morto. O ataque já tem bola recuperada. Avança, conduz. Uma bola. É agora. Faz a defesa. Tem sobra. Chance desperdiçada. Baer, né? Bola no wind. Miss Vanberg. Desce o time. Carrega. No ataque. Divide na própria área. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Perdeu. Será bom. Era um contra-ataque provisor. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo pra tentar o empate. Sai o cruzamento. Vem pra área. Divide. Fica com a bola. Pega o goleiro. Fica com a bola. Foi na direção dele, hein? Erra na saída de bola. Tá acabando. 43, segundo tempo. É pra fazer. Defende o goleiro. Defende o goleiro. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar. Guilherme, outro árbitro já teria dado o cartão no silêncio. Encerrado o jogo. O Baile Leverkusen comemora. Em campeonatos por pontos corridos é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Caio, Caio, manda ele pro Fantástico, Caio. Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Tá cheio de moral.